Olá! Hoje eu vou apresentar este modelo de salto médio que possui a tecnologia da palmilha SoftStep. Super fofinha e confortável, além do salto silencioso, que absorve impactos e reduz o ruído indesejável do salto ao caminhar. Este modelo é para a Joanete e o seu solado é emborrachado, aderente e flexível. Conforto e beleza em um só produto. Bacana não? Até mais!